Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vendo você no pensamento Me diz, não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar E não acaba logo com essa história de indistência Pra que entender esse amor chegou sem avisar Que tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O evangelizca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O evangelizca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra você o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Só vendo você no pensamento Me diz, não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Eu só quero beijar Então acaba logo com essa história de indistência Pra que entender esse amor chegou sem avisar Que tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O evangelizca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O evangelizca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O evangelizca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho E olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não O evangelizca pra saber se é coisa da imaginação O evangelizca pra saber se é coisa da imaginação